Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. O que é o que é o que é o que é? se servir. Garante na fátima e ordem de segurança. Páscoa, nesse momento da solidão obrigada a tenham uma na cento de furo, a pandemia da lei lhe limitada ou expressa e no domenio do mal. Possibilidade recorre à Consolação Espiritual e à Neonisa Eucaristia que não confesse. Mas se você não se comparar com o outro, o que você mora é uma bela celebra de dia de Páscoa, mas você não tem. O município é um bela celebra de Páscoa, menos o município de Ituã, que inclui o Dili, e você é uma bela celebra, mas você vê Itaoto, Hamoto, na fata e na oração. E você confia que o homem está morto na fata e na Itaoto, o homem está morto e não está morto. O homem está morto e não está morto na fata e não está morto. Jesus, minha Páscoa, terá força na esperança, vai ter médico, enfermeiro, que continua a forçar sim, domina o Cristo, que não precisa. Não é mais, vai ter mal, que o Senhor tem serviço, que o Senhor tem serviço, que o Senhor tem serviço, que o Senhor tem essencial, que o Senhor tem mal, que o Senhor tem afetado. Vá ser a outra, a minha saudação, Páscoa, noníyan, vai ser, a outra remata. Empresta, a minha papalha, minha mensagem, Páscoa 2020. Não é que o Senhor tem relevante a nós, nós que o Timor, particularmente, em Maitaot, não é que a Covid, não é? Já o Itaoto, na Papan, não é que o Senhor está morto, não é que são vida e... não é que o Senhor tem mais, não é que o Senhor tem mais, não é que o Senhor tem mais a indiferencia, não é que o Senhor tem mais, não é que o Senhor tem mais, O momento é que temos o tempo e o egoísmo, o desafio é que é só o mundo e o mundo é fácil, o que faz é que não cria distância entre elas. O momento é que temos o momento e a divisão é que o Cristo tem a paz, o que faz é que a responsabilidade é que elimina conflitos. Aproveita o momento é que aprecia o governo e o esforço, e que nos damos o livro que nos damos ao longo da vida, que nos damos promover paz e estabilidade. O momento é que nós continuamos a fazer, e nós temos que nos damos a fazer, e nos damos promover a paz e a paz. Nós temos que nos damos ao tempo, que nos damos ao lado e nos damos ao lado, que nos damos ao lado e nos damos ao lado, indiferença, egoísmo, divisão, no esquecimento O que promove fraternidade, generosidade, unidade, no paz O que promove fraternidade, generosidade, no paz O que promove fraternidade, generosidade, no paz O que promove fraternidade, generosidade, no paz